Ó Gupi, mano, vai explodir nos 300, moleque, de quinta, ó, de quinta, mano, ó, com carro quente, mano, ó, sexta marcha e vamo que vamo, mano Ah, não vai fazer, mano, vai, vai fazer sim, mano Ah, morrimos, puta, moleque, ó, ah, é 300, moleque Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, o Kupi Nerd, ele veio com, é, mano, ele veio falar, né, velho É, esse é o jogo mais summer car, né, mano, antes de qualquer coisa, mas o Kupi Nerd, né, mano, o nosso parceiro aí inscrito no canal E meu parceiro do Facebook também, porque todo mundo me aceita, todo mundo que me adiciona, eu aceito, velho É, mano, ele veio aí falar que o dojão dele, ó o dois, ah, mano, ele veio falar pra mim que o dojão dele, mano, é, ia bater o nosso, né, velho Tá ligado, né, então eu vim aqui no, ó, aí, até o Teimo tá aqui, mano, porque o Teimo, ó, ó, aí, Kupi, ó a cara do Teimo, mano, pra você Né, velho, Teimo é tímido, velho, então ele não fala muito, né, mano, fala aí, Teimo, mas ele tá aí, ó Ele tá ligado, os caras quando eu tô filmando, quando eu tô gravando, os caras nem olham pra câmera, mano Dá um salve aí e flerta Aí, ó, dá um salve aí e Teimo Os caras nem olham pra câmera, mano, porém, velho Como eu tô dizendo, né, o Kupi, mano, falou que o dojão dele vai bater os 158 km por hora, né, mano Então, Kupi, aí pra você, mano, eu vim aqui no flerta, mano, pra gente tirar a Blower, tá ligado? Então eu tô tirando a Blower, mano, aí, ó, pode ver Coloquei um carburadorzinho de corrida bala arosca aí, ó, vou ter motor original, mano, tá? Só que, mano, é um motor seis caneco, bro, biturbo, mano, beleza? Ah, alemão, por que biturbo? Por que o bagulho é louco? Então eu vou fazer o seguinte, mano, enquanto o flerta termina aí, ó Os reparos, eu vou lá buscar nossas rodas, mano Por quê? Tá vendo que aí, mano, o flerta vai dar uma reformada nas rodas pra mim, né, mano Porque as rodas ficam amassadas aí por causa dos drifts, o caramba Então eu coloquei umas rodinhas aí, badarosca Só pra quebrar um galho, tá ligado? Ih, mano, tá ligado, né, ó, o bagulho tá louco, mano, tá daquele jeito Se liga, ó, o Teimon, mano, ele é amaldiçoado, ó Olha ele virando o pescoço, ó, 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 ó Olha, mano, olha, quem consegue fazer isso na vida real, mano? Sai, Teimon pra lá, velho Então, rapaziada, eu vou esperar o doido do carro verde aqui, mano Ele acabou de passar, né, mano? E vou lá pra gente tá, né, mano, pegando as rodas Vou trazer as rodas com o Dust, mano E vou mostrar pra vocês, mano É, por quê aqui, né, nesses mods que a gente tá liberando aí das rodas Por que que você tem que usar o pneu bom, beleza? Então, mano, eu só vou esperar ele chegar E partiu lá pro... O Dustman tá lá no Teimon já Tá esperando Né, mano? Ô, Flerta, cadê seu carro, mano? Vou lá com seu carro rapidão, mano Não adianta, o Flerta não quer emprestar mais o carro dele pra mim Mas tá bom, mano, eu venho com o Dustman, dá nada Então, rapaziada, eu vou lá pegar E a gente volta, mano Bom, mano, estamos aqui No... Na lojinha do Teimon Teimon Cal, pô, vim de busão, ó Busão passou lá, me trouxe, mano Quebrou o maior galho, velho Obrigado aí, motor Sem palavra, hein, mano Eu tive que ir até a rodovia lá e peguei o busão, mano O cara do carro verde não passava E, ó, rapaziada Quando vocês instalarem o mod das rodas, mano Tá aí, ó Se você põe esse pneu de corrida Elas vão ficar bugadona, ó Tá vendo? Então tem que ser aquele pneu Né, mano? Eu vou levar lá pro Flerta as rodas aí Pra reformar, mano E já trocar os pneus já Porque eu dei umas amassadas Umas escadas nas rodas aí Então, ó, já sabem Se vocês estarem instalando Os nossos mods aí Colocando as rodas originais, mano Vai dar esse bug aí, beleza, beleza? Ó Parece dois tampão, mano, né? Parece dois alto-falantes gigantes aí No final do vídeo, na hora dos salves, mano Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Os mods louco, mano Não vou mostrar, não, mano Mas tá vindo umas caixinhas assim, ó Umas caixinhas com subwoofers assim, ó Dá uma olhada Os tampão, mano Um sub gigantesco, mano Esse aí eu já vou disponibilizar pra vocês logo quando sair Mano, vai bater tudo E eu quero o efeito do porta-mala vibrando Bom, bom O bagulho vai ficar louco, mano Vocês estão ligados, né, velho? Bom, deixa eu abrir os dois x-men aqui, ó Será que a porta... Ih, a porta vai bugar aqui, quer ver, ó Vai dar uma pancada na porta Aí, ó Olha, mano Que dó, mano Vai ficar assim, mano Vou levar ele até aqui, ó Nossa senhora Ó, mano Que dó, velho Mas bem, vamos colocar ele aqui no banco de trás, ó Ó, mano Se vocês quiserem colocar as rodas com esse pneu aí também dá pra pôr, mano Só vai ficar estranhão, tá ligado? Eu esqueci de pegar um lençol de novo, mano Acabar sujando tudo meus bancos, mano Se bem que o banco, né, velho Esses bancos aqui, mano Eu acho que eu vou meter uns bancos de couro, ó, mano De boa Mas vamos que vamos, né, mano Sem mais delongas Bora lá Que agora o flerta já deve ter terminado o trampo, mano E é daquele jeito Eu vou deixar esse jogo, moleque Ó, daquele jeito, mano Ah, antes de qualquer coisa eu vou mudar a câmera, né, mano Pera aí, mano Bom, meus brothers Câmera trocada aqui, ó Vamos que vamos, né, mano Pô, mano Os câmeras trocadas Olha os caras fazendo uma regaça ali, ó Os caras tá querendo empurrar, chama Mas aí A gente tá numa missão, né, velho Não sei se eu vou ou não, mano Bora lá, né, mano É o seguinte, velho Eu perdi até o rumo do que eu tava falando Mas, mano É daquele jeito Vamos lá levar as rodas pro flerta Vamos ver se ele terminou o serviço, né, mano E a gente tá com a pau, mano E aí, Cupim É o seguinte, mano Eu quero ver se esse carro não vai bater os 300 por hora agora, moleque É um vídeo curto Porém, mano É um desafio, velho 158 km por hora É meio ovo, mano Ih, dois vídeos de frente, mano Ó Passaram o meio Ah E não Puta comando, mano Ah, não deu nem tempo por isso Aí, ó Cadê? Ah Tá vindo, cara Só vocês O cara nem vieram, mano Mas nós vamos passar de dó a chama aí, né, mano Vamos ver se o flerta terminou o serviço, né, mano Porque vocês estão ligados, né Olha aí, mano Quase não faz, hein, mano É louco Ó Dependendo como vem, mano Tudo esses meios, o bagulho é louco, ó Não adianta que, mano Se entrar é morte, velho Ah, ainda ali que eu nem coloquei o cinto, mano Bom, mano Estamos chegando no flerta aqui, ó Vamos ver como é que ficou o trampo, né, tio Esse carro aqui tá embaçado, mano Qualquer... Ih, os caras já não tão nem mais aí, mano Ó Vou pedir pro flerta levar o dash, mano Pra casa, mano Bora lá Ver como é que ficou, né, mano Essa brincadeira aí Puta, eu tinha que apertar o escapamento, mano Escapamento dele Tá desapertado aqui na ponta, ó lá Ah, não por isso Eu vou pegar a caixinha de ferramenta aqui do flerta Ô flerta, empresta a sua caixinha de ferramenta aí, mano Tá colocado, ó Prusina pula Ih, mano Cadê minhas rodas? Ih, flerta Não sei onde foi, mano Não sei onde foi parar as outras duas, mano Rapaziada Perdemos as outras duas rodas, mano No caminho Eu acho que foi acelerando aí, velho Sei lá Vou colocar o carro pra esquentar aqui Vou dar uma caçada nelas ali, mano Ó, o barulho já mudou, hein, mano Vamos deixar o carro esquentando, mano Vamos ver onde é que foi aqui, mano Se foi no cavalo de pau Porque, velho As rodas que tava no banco de trás sumiram, mano Cadê o Teimo? O Teimo já foi embora também, mano O Teimo é, mano O Teimo é um fanfarrão, velho Na moral Falei pra ele esperar um pouco, mano É que ele tava de bicicleta, mano Ele tava de bicicleta Vocês tão ligado, né, mano Vou procurar elas aqui Porque, mano Não sei se foi porque eu entrei a milhão aqui Fugindo dos polícias, mano Olha elas ali, ó Vocês viram, mano? Ali, ó Agora me fala Como elas vieram parar aqui Mano Eu entrei forte, mas nem tanto, né, mano Olha Mas tá aí, ó, rapaziada É o que eu falei, hein, mano Colocou esse pneu aí, ó Fica bugadão, beleza? Vou guardar na mochila aqui, ó Vamos lá que o nosso dojão Já vai tá, mano Daquele jeito Espirrando tudo Biturbo, mano É duas É duas turbinas Uma Weber, mano Se não soltar o freio de mão Não vai, né, velho É duas turbinas Uma Weber, ó Só de ladinho aqui, ó Ah, é drift, mano Ó, vai vendo Vai segurando Nossa senhora, mano Eu adoro esse carro, velho Isso é louco Vou chegar aqui, ó Daquele jeito Já arrastando no flertário Rapaziada É um vídeo maroto Vai ter salves Vai ter salves sim, mano Beleza? O rei terzinho veio falar É, os seus vídeos ficam muito longos Quando tem salve É, então, mano Se o seu vídeo ficar muito longo Eu até bloqueei ele já, mano É, se o vídeo ficar muito... Ah, o flertário me trolou, velho Ó lá Orra, flerta, mano Eu só fui ali, mano Depois eu venho pedir pra ele aí Tá fazendo, né, mano Ó Tomorrow Tomorrow Bom Vamos ver um pouco o que interessa, né, mano Deixa eu fechar a porta do esse ali, ó Agora Agora que você tá passando Agora não adianta Eu já peguei o busão, mano Ah, esse vidro aí na frente Mentira, mano Na moral Eu falo pro flertário Ele não coloca vidro, mano Ele não aguenta Ele vai e põe o para-brisa, mano O flertário é, mano O flertário é muito troll, velho E, ó Ele não apertou, mano O... Como vocês sabem, né, mano Vocês tão ligado que o do Ajão não tem Não tem nitro Aqui, velho É o botão do booster, mano Ó Então Ali, velhão Se eu ligar aqui, ó Vai pra dois quilos e meio Aqui nós estamos com um quilo só Beleza? Vou mostrar pra vocês aí Como é que é E a gente, mano Toca Toca a poemura Aí, Cupim Aprende, mano 158 por hora, mano Vamos ver, então, mano O Ajão também quer sair, velho De qualquer jeito, ó Vou parar no comandinho, rapaziada Ficou o seguinte, né, mano A gente não quer estragar o carro aí, mano Vou parar no comando e nada Vou vazar do comando Ih, mano Trolei Você é louco, mano Aí, Cupim E aí, mano 158 por hora, velho Ó Ó Ó Ó Isso aí de quinta marcha, mano Ainda tem duas marchas ainda Ih, mano Já vou dar seta aqui, ó Tô encostando Ó Ó A indiatura Tá tudo de lado ali, ó E aí, seu polícia Beleza? Essa vez eu não vou acertar o senhor Ó Ó O carro tá baixo, seu polícia Mas é o seguinte, mano É que É o original dele Ele vem assim, mano De fábrica, tá ligado? Mas Cês tá ligado Que não é, mano Não é porque eu rebaixei o carro, tá? Eu chupo essa porra Hum Lá vem Ó Lá, mano Ô, polícia Obrigado, mano Sem palavra, velho Mano A viatura ali atrás de nós Ali atrás, mano Eu não vou nem cortar o vídeo Nessa parte aí Porque, velho Na moral, mano Eu não entendi Foi nada agora, mano Tá bom A viatura tentou matar Tentou, mano Eles tentaram nos matar Ó Tô com o detentor de radar aqui, ó Tá ligado? Pra vocês que estão, ó Os trollzinhos que falam É o detentor de radar Dá multa Lógico que dá multa, mano Mas não é em todos os casos, velho Agora, cupim Pega o teste, moleque Ó Ó O biturbo, tio Ó Ó Ó a quinta, mano A sexta, moleque Ó Vai explodir, mano Ó, vou tirar o pé, velho Vai Vou tirar o pé, mano Porque eu quero que ele exploda na volta, mano Não na ida Vou bater os trezentos por hora Na frente dos polícias Ixi, mano Ó Tá tendo comando, tio Ô, ô Segura cavalinho Segura Segura cavalinho Vou parar ali no ponto E o ponto de partida vai ser ali, cupim E é o seguinte, mano Rapaziada Se por acaso eu morrer aí, mano Porque o bagulho é assim, mano É um surto, velho Do nada Do nada, mano Tá ligado O personagem morre, mano Então Porque, mano O coração não ganha É muita pressão, tá ligado Então eu nem vou falar Que eu vou pro salvos marotos Eu vou morrer E vou sair, mano Porque vocês estão ligados, né, mano O medo desse jogo salvar, velho Isso é louco, mano Bom Não tá vindo o carro Vou me arrumar aqui no banco, mano Eu quero enxergar os dois retrovisores Vamos por o cinco Vamos esquentar os motores aqui, ó E vamos que vamos, mano Ah, vai sair de lado Cupim, aprende, mano Aqui a gente dá uma segurada aqui, ó Pra não rodar, mano Ó, Cupim Vai explodir nos trezentos, moleque De quinta, ó De quinta, ó De quinta, mano, ó Com carro quente, mano, ó Sexta marcha e vamos que vamos, mano Ah, não vai fazer, mano Vai, vai fazer sim, mano Ah, morrimos Puta, moleque Ah, é trezentão, moleque Ah, ha, 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 ha Vamos pro Sábios Marotos, mano Que o bagulho é louco, tio Bom, rapaziada Então é o seguinte Estamos aqui no Sábios Marotos, beleza? É... Mano Muito bem-vindo aos novos inscritos Aí a galera tá, mano Eu já vou responder aqui a galera, velho Desculpa aí, rapaziada Aqui, mano Às vezes não Eu não tenho tempo, mano Mas agora é de manhã, velho Agora é uma e meia da tarde, mano Era lá por umas onze e meia Meio dia eu já respondi Mas eu vou responder aí, ó Galera Podem ficar tranquilos, beleza? Vamos aqui pro Sábios Marotos Pros perguntas e respostas, né, mano? Sábios Marotos e vamos que vamos É... Vinicius Alemão Traz um mod que dá pra ligar o motor na frente do carro Salve, é nóis, mano Você é o melhor youtuber, mano Obrigado, meu Ô, Vinicius Seja muito bem-vindo, moleque Eu não sou youtuber, mano Mas assim, ó Obrigado Eu já tô começando a gostar da ideia, velho Pra falar a verdade Eu tô sendo chamado tanto de youtuber Que eu tô gostando da ideia, ó, mano Vou largar, irmão Vou largar Vou largar oficina Vou largar tudo E vou viver de youtuber, mano Mas aí eu vou ter que monetizar o canal, rapaziada E os vídeos vão ter propaganda Melhor não, né? Deixa os vídeos lisinhos assim, ó Vocês assistem eles de ponta a ponta, mano E eu continuo trazendo um vídeo só por dia Porque se eu virar youtuber, mano Eu vou trazer logo cinco, mano Demorou? Velho Esse mod, mano Ele não... Ele não... Não é nosso, tá? Esse mod Ele já existe Porém, mano Ele não funciona na versão beta, mano É um mod do controle remoto Pra ligar o carro de fora Mas, moleque Você pediu, mano A gente vai fazer funcionar Como o mod turbo Como as rodas Como, mano Todos os mods que a gente tá trazendo Eu vou fazer funcionar Beleza? Beleza? Leila Soares Teixeira Silva Costa Qual PC você usa para jogar e postar? Leila, tá aqui, ó Eu tenho atualmente, mano Até sábado agora O nosso computador É um processador Intel Core i7-770 Com uma placa-mãe H110M DDR4 Com uma placa de vídeo GTX 1060 de 6GB E uma fonte de 700W Cobra, beleza? E uma memória DD4 Isso daí vai tá mudando no sábado No sábado a gente vai tá instalando Um Kingston de 480GB Mais um Tera aí Pra espaço Porque os vídeos, mano Quando... Mano, não, né Leila Os vídeos, quando eu upo eles Eles tem cada vídeo meu Em torno de 30GB Então fica pesadão, entendeu? E o espaço do computador não tá aguentando Eu tenho muito jogo E tem jogo que eu nem consegui instalar aqui, ó Pra mostrar pra vocês, mano Os jogos da Steam, por exemplo Eu tive que desinstalar o American Truck O Brick Ricks O Overkill E o Chief Sem contar os jogos da Microsoft Então, é... Eu tenho que tá colocando mais um Tera aí Beleza? E dando uma melhorada Ah, e eu vou colocar também mais 8GB de RAM Pra gente ver como o computador se porta Antes de vir a RTX com o i9 Beleza, beleza? O Crash Gameplays, mano Quase o ônibus te amassou ali, mano Você viu, velho? Mano, quando eu vi o busão O reflexo foi... Bom, mano, foi na hora, velho Da hora Mas trolar o carro amarelo nunca é demais Faço ele dormir na árvore também Da hora, Crash Ô, Crash Começa a gravar os vídeos, mano Você é da hora, velho Começa a gravar os vídeos Porque, mano Pelo jeito você é igual eu Você é igual o GQ Você também é loucão, mano Beleza, beleza? Luke's Driver, mano Me passa a ser o Master American original? Não Não, não passa Mano Ô, Luke Mano, é conta da Steam, velho É a única diversão que eu tenho, mano Eu tô aqui na oficina, velho Ó Os salves, mano Eu gravo as vezes aqui da oficina, velho É aquilo Mano É... Como é que eu vou te passar a minha conta, mano? Sendo que eu vou entrar Você vai tá usando, mano Não existe isso, Lucão Tá ligado? É mais fácil, mano Pô É... Mano É mais fácil comprar o jogo, né, tio? Até 30 conto, mano Tá ligado? Ó Se você aprender a fazer uns trampos de edição de vídeo Eu contrato você, mano Pra fazer uma edição de uns vídeos meus aí, ó E aí eu te dou o Master Mercado de presente, beleza? Você edita Mas tem que ser uns... Mas você tem uma edição top, mano Se não for edição top, eu não quero, beleza? Mas eu contrato você aí Você edita aí, ó Uns 5, 7 vídeos pra mim Eu te dou o Master Mercado, beleza? Beleza? Carlos Game BR Mano Sinto muito, Dustman Mas o carro do Toreto sempre ganha E ganha, hein, moleque? E aí, Cardão Me fala se você gostou mais Dele Biturbo Ou dele, né, mano Com o Super Charge Velho O Biturbo, mano Você é louco, velho O Biturbo ficou incontrolável, mano O Cauã Lopes Salve, salve Cheguei com gostei, mano Da hora, Cauã Ó Você é... Amo o seu canal Amo o seu canal E a minha namorada Mano Deixa a sua namorada ver isso, mano Esse Cauã é o melhor, mano É louco Deus do Sol Manda salve pra você Top demais Da hora, moleque Tamo junto O Cleiton Silva, né, mano Não tá... Não tamas... Atualiza... Não tem mais atualização Manda salve E onde tu baixou o carro azul? Tá lá o link, mano No vídeo anterior aí, ó Tá o link do Dustman, mano Pra vocês baixarem Se tiver alguma dúvida, Cleiton Me chama no... Me chama no Facebook Que, mano Eu te passo o link, velho Já falei Eu te passo o link do Gil Se você tiver alguma dúvida Mano Eu vou falar bem claro aqui pra vocês agora É que eu não podia tá falando, mano Mas pra todo mundo que não consegue instalar a conta do Nexus Eu passo o link, mano Do carro, velho Direto, mano Ô Cês não tão entendendo, mano Eu tô aqui pra ajudar, velho Ô Marjone22 Marjone22 Salve, mano Melhor canal Tamo junto, mano Seja muito bem-vindo Marjone, é... 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 Você é... Ela é... Ou é... Marjone... É... Eu sou meio bugado, mano E muito bom conteúdo Mano Grande abraço aí Se você... Se você for a Marjone Mano Grande abraço Se você for o Marjone Aquele salve Porque eu não vou dar abraço em... Mano Em marmãe de barbudo, né Mas pelo carro da foto Aqui Punk rock É, mano É difícil você ser ela, né, mano Demorou? Flávio Leonardo Vim pelo GQ Canal legal pra... Pra caralho Ganhou mais um inscrito Ô Seja muito bem-vindo, Flávio Tamo junto, mano Careca do bigode, né, mano Eu não consigo funcionar esse mod Por favor Faz um tutorial Eu respondi já pra você aqui, mano Se o seu jogo era da Steam Você falou que não E esse mod Infelizmente, mano São soltados pra Steam Por enquanto, rapaziada Deixa o sininho ativado, mano Porque logo menos Eu tô trazendo esses mods todos Pra versão qualquer uma Sabadão eu tô indo Eu vou comprar um jogo Pirata Só pra... Só pra tá fazendo um mod Pra vocês, beleza? Eu não posso tá trazendo Conteúdo de jogo pirata Né, porque não é Não é certo Mas eu vou comprar o jogo Só pra trazer um mod pra vocês Do pirata também, beleza? Infelizmente, eu só tô conseguindo Criar pelo Steam Porque o jogo original É o único que eu tenho Matheus Silva Salve, alemão Não perda um vídeo seu Seu... É... Sempre deixa o like Tamo junto Matheusinho, você é demais Tamo junto, irmão Felipe Jr, mano E o My Summer Car Pra Android Que eu tinha falado Mano O My Summer Car Pra Android, rapaziada É esse aqui, ó É real, velho Mas o My Summer Car Pra Android É esse aí, ó Via computador Via celular Beleza, beleza? Mano Eu não sei Não posso falar É... O My Summer Car Pra Android Tá aí, ó Mas, mano É zoado, tio Sei lá, mano Velho, eu vou Eu vou mandar o link Pra você aí, mano Mas... Tá ligado? Ó É só pagando raiva, mano Beleza, beleza? Vamos voltar pros salves, mano Bom Felipizão Já respondi, mano O Extremo Grêmio Coloca um cronômetro no vídeo Pra nós ver quanto dá Pra... Quanto dá uma volta no mapa inteiro Mano Eu não sei fazer isso, Extremo Se alguém souber, rapaziada Me ensina É que eu coloco, mano Aquilo é uma ajuda de carro, mano Eu não manjo de PC, não, velho Pode ver que as edições dos meus vídeos São uma bosta, mano Beleza? Cupim Nerd Aí, ó Bah! Agora virou desafio Vou montar no meu danjão E vou preparar ele pra bater no 158 Bate os 300 aí, mano Aí, Cupim Bate os 300, mano Que o bagulho aqui é louco, velho E, ó Eu só não bati os 300, mano Porque o carro não aguentou, velho Eu vou ter que trocar as rodas primeiro Eu vou ter que colocar as rodonas Tá ligado? E os pneus grandes, mano Que você viu que aí que o bagulho foi louco, né, mano? Mas aí, bate agora, mano Ó, eu adoro desafio, moleque Cupim Cupim é meu parceirão, mano Tamo junto Aí, seu desafio foi lançado Agora eu desafio você, Cupim Abatei isso aí, mano Tá? O desafio agora é pra você, mano Extremo Games, né? Rapaziada O Cupim vai começar a trazer conteúdo no canal dele O Cupim, mano É assim O cara é assustador, velho É um cara que você Quando eu entrei, mano No... No... Na Steam dele, velho Ó O cara, velho É assustador O maluco é rato de game, mano Ele tem os caminhão No... 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 No Eurotruck, mano Quando eu vi, ele tem até passageiro, mano Ó Ele tava em Itajaí, mano Andando com o... Caminhão dele Eu falei Ah, mano Na moral, velho Esse maluco é zica demais, mano Sem contar os outros jogos Jogos de guerra, mano Esse maluco é louco Quando ele começar a postar vídeo Com certeza eu vou começar a colocar o conteúdo do Cupim aqui no canal Porque o moleque é da hora demais Puta cara, humildão Gente boa Troca mó ideia E, mano A gente passa várias madrugadas junto também, né, mano? Fala aí, Cupim Nossas... Nossas noites aí, é... Tá ligado, velho Vamos deixar aqui, mano Extremo Games Assim não vale O Dodge É mod Mas o motor é do Satsuma Mano, não é extremo O Dodge Tava com V8 E... Mano Tava com... Ah Mesmo assim ele ganhou, né, mano? Mesmo se tivesse Mas não é, velho Tava com V8 Né, mano? O... Eu até comentei Eu até falei seis cilindros, né, mano? Do... Do Dutchman Só que o Dutchman é V8, rapaziada Eu me enganei Aí na hora da emoção A gente fala, né, mano? A gente se engana Mas o Dutchman é V8 E agora O Dojão, mano Tá com o motor Seis caneco Biturbo Beleza? E, mano Daquele jeito Como vocês viram, né, mano? Tá com uma Weber O bagulho ficou louco Louco, 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 mano Moisés Gamer Agora sim Manda salve Que faz o Ferdinale Versus o Dodge Mano O Fernandale, velho É um carro Eu não vejo graça nenhuma Naquele carro Ele não faz curva Ele não anda Ele não tem embreagem, mano Tá ligado? Manda Manda pra mim um... Um... Carro velho Nem que eu... Mano, se você quiser Que eu ponha potência No carro velho Eu ponho potência A gente faz Mas carro sem embreagem, mano Eu não consigo fazer drift, né, velho? Porque sem embreagem Não existe drift, mano Vocês podem ver aí Que o drift sai Com embreagem E, mano É daquele jeito, velho Os salves são demorados mesmo Pra você que não gosta De ficar ouvindo salves, velho Ó Tem um botãozinho ali, ó Parar de assistir o vídeo, velho É só ir lá e parar, tá bom? Mas eu faço questão aqui, ó De tá falando com a minha galera E é daquele jeito, mano E pra você aí, mano Que comentou, né Do... Que a minha voz é irritante Que te deu dor de cabeça É... Velho Se você estiver vendo esse vídeo Você tá vendo por um canal novo, né? Porque parece que seu canal Foi banido, né, mano? Eu não sei, né? Eu acho, né, velho? E, ó Se você... Como a mensagem que eu recebi aí Eu vou te processar, mano Aqui no... Aí no... Na descrição dos meus vídeos, mano Tem todas as minhas redes sociais Ali você encontra o endereço Das minhas lojas Fala pro seu advogado Que fica bem mais fácil Pra ele tá mandando a notificação Do processo, mano Pra... Pra você não ter que ficar me caçando Por endereços, entendeu? Aí você me chama E se você quiser Eu te passo meu nome Meu CPF, tá? Mano Processa quem você quiser Seu troll Você vem falar bosta nos meus vídeos Mano Se você... Se vacilar ainda, moleque Porque é o seguinte, mano É... Se eu conseguir bloquear sua conta, velho Pra conseguir seu endereço É dois palitos, mano Eu vou encher sua boca de soco, velho Porque se você ficou com dor de cabeça Por causa da minha voz Você vai ver, mano A sua cabeça como vai ficar Depois de tomar um monte de soco, meu Beleza? Beleza? Tamo junto, seu trollzinho Haterzinho Tem que falar bosta nos meus vídeos, mano Você tá ligado? Você tá mexendo com o louco, mano Aquele nóis é muito louco, mano Beleza? É... Olha, irmão Você é demais, mano Cada dia você vai ser um fã Você é louco, mano Velho Sou eu Sou eu, velho De você, mano Vocês... Vocês são a alegria da minha vida, velho Vocês não tão ligado Eu, mano Eu amo... Eu amo fazer o que eu faço, velho É o que eu falo, mano Eu tenho uma loja Eu tenho uma oficina A loja, mano É assim, ó Foi um... É um negócio que a gente criou Eu criei, mano Abri ela pra essa loja Eu tinha, mano 16 anos Então ela tá até hoje, mano E ela toca sozinha A minha oficina eu amo, velho Eu amo mexer nos carros Então é um trabalho que eu gosto de fazer E o YouTube é a mesma coisa Mano, é o que eu falo Tem muito trabalho que eu pego pra fazer, mano Regulagem de turbo, caralho Pros caras Que eu nem cobro, mano Porque é um negócio que eu gosto, mano Eu gosto de ver os caras felizes Indo pro racha da sexta-feira Sexta-feira tem racha aqui, rapaziada Mas não conta pra ninguém Olha, a galera vai pro racha Os caras ficam doidos, né, mano E a oficina acabou virando O meu ponto de encontro aí da galera É da hora, mano O bagulho é louco Fortex Salve do Alinho Salve, salve Tamo junto Leonardo José de Aquino Racha bem louco E o mod do Doge é bem top Da hora, moleque Obrigado, velho Mano, racha ficou da hora mesmo Mano O bagulho é louco, velho E o mod do Doge, mano É o seguinte Eu já peguei esse mod Quase pronto, mano Só que ele tava com os bugs, tá ligado E a gente adulterou Só no mano Eu não posso divulgar aqui, né, mano Tá ligado Que o jogo é louco, né, mano Então É... Mas o... O mod Ele já tava... Ele já era... É igual o Nissan, mano O Nissan, ele bugou Porém, mano A gente trouxe o conteúdo do Nissan Mas a gente pega o mod quase pronto Dá uma melhoradinha nele, né Uns bagulho que buga e tal Pode ver, ó O... O... Para-choque traseiro Caramba Dá umas bugadas A gente vem e melhora, né, mano Pra tá acessando melhor E pra tá... Pra montagem dele ser melhor, né, mano Porque eu fui montar ali do zero Ele tava muito bugado Beleza, beleza? Lucas Tube Nenhum dislike, certeza, fi Mas se tiver também no canal Eu caguei, velho É o que eu falo, mano Pra dislike eu caguei agora Agora, vem falar bosta Nos meus vídeos Na hora que eu tudo, mano Essa hora é a hora que eu mais gosto, velho É a hora dos rachas E a hora dos salves, mano Se tiver comentário bosta aqui Eu vou banir mesmo, mano Da minha conta E se vier com ofensa, moleque Aí, na moral A gente tem os contatos aí, mano E você vai perder sua conta no YouTube Seu... Seu reiterzinho Ó Aqui a gente tá pra ajudar, mano A gente não tá aqui pra ficar zoando o computador de ninguém Pelo contrário É um canal só de agrega Só que agrega, mano Não é monetizado Né, o canal, mano Só traz conteúdo aí Pra fortalecer, mano E, velho Você assiste se você quiser, mano Aí os reiterzinhos Vem querer falar bosta Na moral Aí não, né, mano Aí o cara merece mesmo Tem que começar uma conta do zero Beleza, beleza? Lucão, tamo junto, mano Victor Gameplay Salve, alemão Já deixei meu like Você é demais, moleque Tamo junto Maria Santos Mas não é a Maria, mano É que o nome dele Eu não lembro agora Mas, meu brother Eu sei que você tá no Pelo Pelo YouTube da sua mãe Aquele salve pra você, mano Eu esqueci seu nome Me desculpa Mas tamo junto, mano É E eu já mandei pra você aí, ó O meu face tá na descrição do vídeo O Farm Gameplay Só vídeo top, mano Ó O Lucas do Rio falou aqui, né Mano Você é louco Você merece ser felizão, filho Essa oficina deve ser a melhor da cidade Da hora, moleque Obrigado O Farm Gameplay Falou aqui, ó Só vídeo top Aquele salve, Farm Felipe Ortolani, né, mano Salve, salve, moleque Seja muito bem-vindo O Igor Heder A mesma coisa Salve pra você, mano Bem-vindo ao canal E fica aí com a gente Tamo junto, mano Fortex Eu já falei O Matrix Pro 2017 Salve, eleva Salve, Matrix Da hora, mano Obrigado pela presença, meu brother Tamo junto Extremo Games Aqui Eu já falei de você, Antônio Castro É o mano do mod Do primeiro, mano Em todos os vídeos Impressionante, mano Antônio Tamo junto Aquele salve pra você, mano O Abram Gameplays, mano Seus vídeos são top demais Curto muito Ô Abram Da hora, moleque Só alegra meu dia, velho Velho Tamo junto mesmo O Eric Gamerx Aí Tá com medo de ser expulso Do dois da equipe, Eric? Eu tava brincando também, troll Cê é louco Eu, você Você já Nunca mais Nunca jamais Sai de irá da equipe Você é um moleque da hora É um moleque novo Porém, mano Pode ver, ó É muito difícil, mano Eu trazer aí parcerias Porque, velho Eu levo isso aqui a sério Mas quando o cara Faz os negócios da hora E o Eric manja muito De 3D, mano O moleque é novo Mas manja muito Eu já mandei o vídeo pra ele Ele tá com um probleminha No computador Mas o vídeo tá saindo lá, rapaziada É um vídeo que ele gravou Porém, eu falando Porque ele teve um problema No computador dele Então eu tive que gravar o vídeo Em cima do vídeo dele, né Com a voz E se ficar alguma dúvida Vocês me falam E pra finalizar aqui, ó Noob Gamer Valeu Você é foda, mano Você que é noob Tamo junto Rapaziada É aquela coisa, né, mano Como sempre Obrigado, obrigado Eu fui, mano Eu vou, mano Eu vou, mano